Como é que você vai adulterar uma prova, um doping ali? Não tem como, tem um monte de gente em volta, tem todo um processo, não é simples assim, né? Não, e é o que eu falo, o controle de doping, o exame de doping é o exame mais constrangedor que existe. É muito invasivo, né? Porque o atleta tem que ficar completamente nu, com um espelho atrás dele. Você tem que urinar na frente de uma pessoa que você nunca viu na sua vida, com outras pessoas na sala ali também. Então, é difícil assim, é uma coisa, a pessoa abaixa, agacha para ver se tem alguma coisa. Algum truque? Exatamente, então assim, ainda mais eu que sou, o meu primeiro controle de doping eu fiz com 13 anos na Rússia, em Moscou. Que eu tinha sido medalhista na Olimpíada da Juventude. E dali para frente, todas as competições internacionais eu fazia exame de doping mais de uma vez até. Porque eu não dava 3, 4 provas, então eu sempre fazia esse controle. Eu fiz essa pergunta e de repente para você que é mais jovem, que não acompanha toda a história, porque no caso da Rebeca não foi só uma acusação de doping. Houve depois uma absurda acusação de que havia adulterado a prova, que é mais absurdo ainda, né? Essa, assim, foi total porque, o que que acontece? O controle, o exame de doping, a gente sempre escolhe um número. Aquele número que a gente escolhe, o frasso que a gente escolheu, ele tem uma numeração. E a gente quando pega aquela numeração, a gente assina na ficha, né? Tem 3 vias que uma fica com a gente, uma vai para o laboratório e uma para a confederação. E o atleta passa a ser um número, porque você não pode botar o laboratório, não pode saber de quem é o atleta, até por conta de um conflito de interesse. E quando me chamaram falando que tinha uma fraude no exame, eles falaram para mim assim, olha Rebeca, esse teu exame aqui, a gente queria saber o que aconteceu porque essa urina não é sua. E quando eu peguei assim, aí eu olhei o número e falei, não, eu concordo, essa urina não é minha. Eu não sei de quem é essa, não tenho nenhum documento aqui de frasco de dó, porque eu escolhi com essa numeração. E eles simplesmente falaram, não, porque a gente trocou a sua urina de frasco. Então assim, eu falei, ué, mas sem o meu consentimento, sem uma pessoa da minha confiança presente, mas cadê o documento com essa numeração, com minha assinatura? Não, é porque a gente tem autoridade para fazer isso. E foi quando o juiz, né, ele pegou e falou assim, olha, você vai me desculpar, mas a única segurança que o atleta tem é nesse número, vocês estão falando que vocês têm, isso é um abuso de poder enorme, né? Tanto que eu pedi a prova B, eu falei, mas cadê então a prova B dessa urina aqui que vocês trocaram de frasco para fazer o DNA, se vocês estão falando que eu fraudei? Não tem prova B para DNA? Falei, mas se não tem prova B para DNA, como é que realmente vocês vão ter certeza de que esse DNA é meu, como vocês estão falando? Falei, gente, é um absurdo isso. Faz o menor sentido. Não faz, sabe? E o pior de tudo é que eu fui na Suíça, porque eu fui chamada pelo painel da Federação Internacional, a gente explicou, a gente solicitou a prova B, eles falaram que eles informaram que não tinha prova B, mas eles falaram que realmente esse caso é um absurdo. E a decisão da corte arbitral foi que eu em momento algum me manifestei em relação à prova B do DNA. Então, assim, a gente vê que realmente era uma conspiração muito grande, uma coisa que sem sentido algum. Eu levei o doutor Blanco, que é um grande médico, que foi por 10 anos médico da Federação Internacional de Natação, do Comitê Olímpico Internacional. Eu escolhi uma pessoa neutra para estar fazendo todo esse processo da minha contraprova dos Jogos Pan-Americanos lá no Canadá e simplesmente impediram ele de entrar no laboratório para acompanhar a abertura da contraprova. Sendo que... Tudo obscuro, né? É tudo muito obscuro, sabe? E, assim, o que me surpreende é realmente de ninguém ter escutado isso. A gente gritou tanto e a gente falou, gente, mas isso aqui é um absurdo. E você escuta de grandes jornalistas falando, Rebeca, a gente sabe que o buraco era mais embaixo, a gente sabe o que aconteceu, mas é porque a gente não... Você sabe que é uma questão muito mais que vem lá de cima. Só que causou um ferimento gigantesco. Não, é muito... É sempre... Vai arrebentar para o lado mais fraco. O lado mais fraco sempre vai ser do atleta. O que me surpreende é que a gente teve essas denúncias de escândalos de laboratórios, né? Aquele laboratório da Rússia, que a Rússia conseguiu montar um laboratório embaixo de um laboratório de controle de DOP nas Olimpíadas de Inverno. E, realmente, os dirigentes ainda acreditam que a culpa é do atleta, que o sistema não é falho. Hoje, a gente sabe que as pessoas usam muito, fazem reposição hormonal, usam gels, né? Gels de testosterona, gel. Se você abraça um atleta, você passa em um lugar, você expõe um atleta. Como é que o atleta sabe que um fã ali está usando isso? E ele vai para uma testagem e testa positivo? Ele fica perdido. Não, mas tomou sim, tomou, testou. E até que ponto também, né? Aquela substância, se é que existe, até que ponto ela vai dar alguma vantagem, né? Porque, às vezes, a substância está ali também, pode ser colocada de uma forma acidental, enfim. Mas também não vai trazer vantagem nenhuma, né? Ela está no organismo, mas não deixa mais rápido, não deixa mais resistente, nada disso. De forma alguma.